Subiu para 81 número de casos de coronavírus no Brasil, Pernambuco confirmou os dois primeiros casos no estado. E pegar coronavírus vai ter que dar uma mamada. E aí? Caralho, caralho, mano. Não, não, não é isso, não é o personagem do Bacané. Não, não, pera. Kishma, Deco, Guimando, Midoriya, Todoriki, Bakugou, Denki... Não, pera aí. Meu Deus, vou cair aqui no chão. Não, pera aí. O que é isso? 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 O que é isso?